Fala aí meus amigos pescadores, um bom dia, boa tarde, boa noite, eita saudade que eu tava de fazer esses vídeos No pesquim desse ano galera, tava ficando doido já Feliz 2024 a todos aí, que Deus abençoe grandemente a vida de cada um e muito peixe bom na ponta da linha galera Pessoal, vou mostrar pra vocês como é que tá o tempo aqui em São Bernardo Hoje é dia 4, acho que é... Olha como é que tá aqui Que loucura E é isso aí, vou aproveitar, tá esse tempinho meio estranho, e vou lá dar uma pescadinha, fazer a primeira pescadinha do ano galera Vou lá no paredão, dar um pulinho no paredão Vou, no modo mais simples, vou só com as varinhas, um pouquinho de ceva, um pouquinho de bichinho Inclusive até falar com vocês a respeito do bichinho Bichinho de laranja, os camaradas foram comprar bichinho de laranja e não tá encontrando no riacho São poucas pessoas que tem, e quem tem tá pedindo o preço que quer Tá complicado O potinho assim, daqueles de... De água O potinho não, o copinho daqueles cartazes de água, tão pedindo 10 reais, cara Mais pó do que bichinho, mas tá valendo, é isso aí E bora que bora galera Vamos pescar, vamos aproveitar o ano de 2024 Tem muita coisa boa por aí Só tenho a agradecer grandemente E esperar que no final desse mês agora, dia 29 A gente consiga reativar o nosso YouTube aqui 100%, beleza? Aí dá mais vontade, mais força pra gente continuar gravando aqui Tudo vai depender do final desse mês agora Beleza galera? Então vamos lá Bora pescar, Deus abençoe a todos E peixe tem, fui! É isso aí galera, cheguei aqui no paredão Tá vazio hein, tem ninguém, tem ninguém pros lados Tem um pescador lá embaixo só Mas bem vazio Tem quase ninguém pescando aqui Vou iniciar nossa pescaria aqui Já joguei uma cevinha pra dentro E vamos aguardar Vou mostrar pra vocês as varinhas que eu tô pescando aí Ó, varinha 360 Varinha 360 Varinha 360 Varinha 360 Quatro varinhas 360 galera Ó, naquele mesmo esqueminha lá Cordãozinho e boinha Inclusive vou até deixar pra vocês aqui Esse esqueminha aqui ó Pra quem não conhece Tem vídeo aqui ensinando como fazer esse esquema aqui ó Da cordinha e do boinha pra pescar aqui no paredão Esse esquema aqui é o esquema que mais dá certo aqui, beleza? Então tá aí ó As quatro varinhas no jeito Só aguardar as bruta A pescaria hoje é de Tô com uma massinha aqui Que eu acabei de fazer E o bichinho Bichinho ouro Bem pouquinho, tá vendo? Ouro bichinho É isso aí Vamos aguardar as bocuda aí agora Galera, olha o tempo como que tá Fechado pro lado de cá Tá uma garoinha fina Mas tá top Tá atrapalhando a pescaria não E é isso aí Vamos que vamos Vamos aguardar a bocuda Galera Primeira tilápia Do ano De 2024 Tá aí Não podia deixar de filmar Olha o tamanho disso aqui galera É isso que tá comendo aqui por enquanto Tá aí Primeira tilápia de 2024 Tá aqui o bruto Segura Olha lá Que loucura hein Vou até filmar elas aqui Mais pertinho pra você ver A bruta A bruta A bruta galera A bruta Repia A bruta Repia É isso aí Saiu a primeira Uhul Aí galera Não podia faltar ele Escargou Como é que vocês conhecem Esse bicho aí Na sua região Caracol Caramujo E tá comendo bem Olha lá Não podia faltar né Vamos dar vida Tá dando uns toquinhos Mas muito rápido Como é que já esticou bastante A linha pra frente Os toquinhos assim Ou é lambarinho Aquela tilapinha Bem miudinha Igual aquela bruta Que eu peguei Que vocês viram aí no vídeo Vamos segurar um pouquinho Vamos ver se ela puxa de novo Aí pra vocês verem É muito rápido Ou é o caramujo de novo Vai saber Mas tamanhoso Os peixes tamanhosos demais Pra comer É Vamos esperar Olha o pescador Olha aí galera O que que eu falei Olha Olha o tamanho da bruta Pega o passaguá Pega o passaguá Olha aí Opa Vai escapar Vai escapar Vai escapar Deixa eu mostrar pra vocês aqui Olha aí Olha o que que tem lá embaixo O que que tá comendo O que que tá arrastando isso Olha E a coitada Não foi nem pego pela boca É isso aqui Olha o canzolzinho Bem pequenininho Nem judiou dela Vai ver Ó Pronto Olha o que que tá comendo Essa brutalidade toda aqui E aquela tilápia azul Essa tilápia fica gigante 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 Isso é muito bom Bom sinal Isso aí Vamos dar vida A ela Opa Vai fia É isso aí Bruta Aí galera Melhorou um pouquinho Vamos ver Olha lá Olha o tamanho daquele lambari Cara Rapaz Melhorou muito Pô Pera aí Vou mostrar aqui pra vocês Calma aí Calma aí Aí Olha o tamanho do bruto Olha o tamanho do lambarizão Que show de bola Olha o tamanho do bruto Aí já valeu Sai bastante desse aqui Já valeu a pescaria Né Isso aqui o João gosta Aí João Vai pro frito Cara Agora Pensa no pescador profissional É esse aqui Serjão Só que pega aí Olha o tamanho do bruto Olha lá Olha o tamanho disso aqui Olha o tamanho da minha mão Perto do bicho Olha Na varinha de mão E onde é que nós estamos Serjão Olha aí Paredão Olha lá Cabo é pescador mesmo Tem jeito não Pescador de cagado Não cagado Não é tartaruga É cagado Olha o tamanho disso aqui Olha o tamanho da mão Perto dela Olha o tamanho disso aqui Rapaz Tem uns 10 anos Tem não Um bicho desse aí Soltar do outro lado Soltar do outro lado Ele criar de novo Tem que atravessar Tá vindo o bichinho Soltar lá do outro lado Meus amigos pescadores Uma pausa rápida Nesse vídeo aqui Pra falar pra vocês Se inscrever no canal Reserva do Barba Vou colocar aqui na descrição Pra vocês o link E a foto pra vocês Encontrar o canal Beleza Tô publicando o vídeo Lá também E vou continuar publicando aqui Então tem duas opções Pra vocês assistirem aí Beleza Então não se esquece Galera Se inscreve no canal Reserva aí O link tá na descrição Fala pessoal É bem simples Tá vendo aqui Onde tá o nome do vídeo No final dele Vai ter uma setinha Pra baixo Continuação É só clicar lá Galera Clicou Vai abrir a descrição Do vídeo Lá embaixo Vai ter os dois links É fácil Clicou lá Você já tem acesso A tudo Beleza A continuação Desse vídeo Vai ser nesse canal Novo do Barba Reserva Então vamos lá Galera Se inscreve Um abraço a todos É isso aí galera Continuamos aqui Na luta Na busca da bruta Mas não tá querendo comer não Tá manhosa Tá dando aquelas beliscadinhas Rápidas Muito rápidas E não dá nem tempo De a gente ir lá E fisgar Mas é lambarinho Aquelas tilapinhas Daquele tamanzinho Por enquanto Paredão sem ação Por enquanto Na parte da manhã Eu acredito que os peixes Estejam comendo No finalzinho da tarde Galera Paredão aqui Nunca decepciona Quando não tá comendo De dia Tá comendo à tarde Mas infelizmente Eu não vou conseguir segurar Não vou conseguir Ficar até tarde Mas enquanto Eu estiver aqui Eu vou filmando Pra vocês aí Beleza E olha o tempo Como é que tá aqui Que loucura Fechou tudo Tá chovendo Frio Aí ó E é isso aí Vou aguardar Mais um pouco aqui Vou renovar A isca Jogar mais um pouco De ceva E esperar as bruta aí Valeu galera E esperar Aí Mais um Mais um Mais um Mais um Galera ó Às vezes quando você Dá aquela pancada E estoura a linha Você acha que é um peixe bom Olha o que o filho da mãe Que tá fazendo Ele pega Ele passa Ele passa por dentro da linha Tá vendo Por isso que eu dou Esse nozinho aqui na linha Duplo Eu sei que eles estão Comendo bem Olha lá Isso aqui é uma lâmina Isso aqui é uma lâmina Essa lateral dele todinha Que é uma lâmina E aqui ele Ele prende a linha aqui dentro Conforme você puxa Ela roça aqui Olha lá E vai triscando a linha Se eu tô com uma linha Simples aqui Mais fina Nessa puxada que eu dei aqui Pra tentar fisgar Ele tinha cortado aqui Tá vendo É só dá eles Só dá eles Só dá eles Então fica mais uma dica Pra vocês aí Caracol Bichinho feio Loucura Vamos soltar ele aqui Aí galera A esticada que deu aqui Só nela As outras Tá tudo paradinha Vou colocar uma varinha Um pouco maior Mais comprida Pra ver se estão comendo Mais pra frente Varinha de 4,5 metros Mas nem encostou lá também E olha quem tá aqui Eu tô entendendo Esse quero, quero Tá bem pertinho de mim Aqui ó Não sei se ele tá doente Tá vindo direto É bem filhotinho Tá vendo Nunca vi quero, quero Mansinho assim Do jeito que tá esse aqui Que loucura né Vamos voltar aqui O foco Olha lá Tô achando que é o caramujo Pra esticar assim Não vi nada Vamos ver aqui Não é ninguém Ué Não é nada Esticou e correu É isso aí galera Meio dia O que vocês viram de peixe Foi o que saiu aí Não deu muito resultado bom Eu acredito que os peixes Deixam comer no finalzinho da tarde Não vou desistir Vim na parte da manhã Cheguei aqui Era umas Nove e meia Próximo das dez Agora é meio dia Meio dia e dez Só vim pra testar mesmo Pra ver como é que tá E Vi que Deu umas cutucadinhas Mas era mais esses lambarezinhos Mas a estilapinha menor Então Fica aí pra vocês um vídeo O primeiro O nosso primeiro vídeo de pescaria Aqui no Paredão 2024 Fica pra mostrar pra vocês Como é que tá a ação aqui Pelo que eu vi aqui Tem mais um pescador lá Nosso amigo Serjão Tem mais um pescador aqui do lado E tem mais um desse lado de cá Ninguém pegou nada galera Na parte da manhã Não saiu nada pra ninguém Então acredito que o peixe Não esteja comendo nesse horário Mas faz parte É isso aí Joguei uma cevinha aí Pesquei na massinha E pesquei no bichinho Mas Não tivemos nenhum resultado ainda Pode ser que o peixe Esteja se alimentando na tarde Mas Pra mim Eu não consigo Não consigo esticar hoje Mas eu volto aqui no final da tarde Num próximo dia Pra fazer mais um vídeo pra vocês Pra ter a certeza aí Se realmente o peixe Tá se alimentando na tarde Ou se Elas não estão comendo aqui ainda Beleza Então é isso aí galera Muito obrigado aí A todos que vêm assistir nossos vídeos Deus abençoe a todos Não se esqueça De deixar seu comentário bacana aí Deixe seu like Compartilha com os amigos E bora pescar galera Feliz 2024 a todos Tamo junto Fui